Fala rapaziada, aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Marshall Gameplay O meu, o seu, o único canal de FIFA onde tinha um cara ruim se aventurando lendário, que o cara ficou mal menos, depois ficou bom, depois ficou ruim de novo E é isso aí, hoje é vídeo de FIFA 2019 aqui de novo, modo carreira bugadíssimo da EA aí no canal, beleza? Então, se você curte o nosso modo carreira com a Internacional e já deixa aí aquele like monstro Se você está chegando agora, pare de perder tempo e se inscreva no canal E se você puder, cara, ajuda a gente a chegar aí nos 8K, que até o momento da gravação desse vídeo faltam apenas 25 pessoas Eu ia falar 25 não, mas parece que faltam 5 inscritos Então, pare de perder tempo, se inscreva e compartilhe aí se puder para ajudar na divulgação, beleza? Rapaziada, saca aquela intro lá e bora para o jogo, né? Não se esqueça, se você quiser trocar ideia comigo, me adicione lá nas redes sociais Os links estão todos aí na descrição, só clicar você vai ser redirecionado sem trabalho nenhum, belezinha? Então, bora lá para o vídeo, molecada Por que eu falei do FIFA bugado? Vem cá que eu vou te mostrar Bugado porque é o seguinte, rapaziada, no episódio anterior ou no antes, eu não me lembro qual foi Vocês lembram bem que o Vini subiu para o 84 Já assim que saiu do treino e já foi para a partida, ele já tinha caído para o 83, certo? Porém, vocês há de concordar que para subir para o 84 a barrinha tinha que estar no final Faltando pouco para ele subir para o 84 Se liga aí, além de ele ter voltado para o 83 Eu não joguei mais o modo carreira, nem iniciei o modo E mesmo assim ele continuou perdendo o over Se liga aonde está a barra do Vinícius Júnior, cara É lamentável isso daí Aí tem que consertar isso o quanto antes, mano O quanto antes, porque prejudica a nossa gravação Prejudica o nosso modo carreira E obviamente, prejudica a todos que adquiriram o jogo Pagou um valor absurdo por ele e não conseguem jogar o modo offline Então vamos simular toda a parada aqui Infelizmente não adianta de nada, né? A gente tem que fazer o treino aqui Na esperança que eles consertem e voltem aí Mas infelizmente... Rapaziada, chegou dia de jogo Hoje é dia de Champions Dia de oitavas de final contra o Real Madrid, mano Contra o Real, hein? Então vamos aí, já direto para a parada Se liga aí, o Davi Luiz, cara Davi Luiz foi contratado pelo Real Madrid aí A gente vai jogar em casa Eu vou de uniforme número 1 E eles vão de uniforme alternativo, mano Vou colocar eles para jogar de vermelhinho aí O time que vai a campo Tem a galera meio cansada aqui Mas eu não vou poupar ninguém, mano Não vou poupar ninguém Vai todo mundo para campo Porque, quer ou não, é oitava de final E é Champions, né, cara? Então, lendário 5 minutos O tempo está nublado Bora lá para o jogo Rapaziada, eu vou cortar rapidinho aqui Porque parece que começou a flegar Alguns criadores de conteúdo aí A música da UEFA Então a gente vai voltar a cortar essa apresentação Para mim, sempre que eu soube que flegava, né? Mas, ficabei deixando lá na final Não foi gol, enfim Começou a flegar Então vamos cortá-la, beleza? Então se liga aí Vai começar o primeiro tempo A bola de card já é o pontapé inicial Rola a bola para o primeiro tempo A bola é nossa Bora, Internacional E vem aí pelo meio com o Debelê Tem ali o Pulisic A bola para ele Na velocidade Pulisic Cortou para o meio Vai bater para o gol Cortou, faz a defesa E que defesa importante, hein? Um golzinho no começo é sempre bom, cara Olha o escanteio, rapaziada A jogada não se importa Meu Deus do céu Randonovic, mito Salvando o bonito A Internacional aqui De levar o gol, cara Bora sim A jogada vai ser curtinha Cruzamento na área Tira de lá Vamos, Davi Silva Vamos, Davi Silva Vamos, vamos, vamos Não perde não, não perde não Isso Bola boa aqui com o Pulisic Vamos, Pulisic Olha o Icard Belíssima bola para o Icard Olha o contra-ataque Opa, carrinho por trás E a falta nele Falta nele Falta perigosa Mano Será, rapaziada Na Engolan Nosso melhor cobrador Vamos ver aqui Aqui, ó Mudar cobrador Falta 75 O Arnold Não, mas, pô Pera aí 75 74 O Arnold É o nosso melhor cobrador De falta, mano Vamos colocar o Trent Arnold Aqui para cobrar essa parada, mano Na Engolan Com 64 Vamos, Arnold Capricha nessa parada, meu irmão Partiu, bateu Olha lá Meu Deus do céu Quase, molecada A bola explodiu na trave, mano É mais um escanteio aqui para o Real Madrid, rapaziada A cobrança curta A Modric jogou na área Devri, tira de lá Ih, a bola ia sobrar aqui, pô Icardi não sobrou não, mano Nossa, que perigo Que perigo Ai, cara, eu fiz falta Ui, ainda bem que ele deu a vantagem aqui Essa vantagem foi melhor do que a falta A falta ia ser muito mais perigosa que a vantagem ali Veio Uh, rapaz Boa Boa, 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 dobelê Vamos sair rápido Olha o Pulisicite aberto lá Isso Bola com ele Boa, vai Pulisicite Vai, 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 mano Na velocidade, Pulisicite Vai na velocidade que você ganha, meu irmão Isso, Pulisicite Isso, Mito Ô, louco, mano Que isso Mas os caras estão muito cavalo Os caras estão cavalando demais, Juiz Você tem que começar Isso Tem que começar a amarelar Começar a expulsar os caras aí, velho Que isso Pode Davi, não adianta reclamar não, mano Olha aí Vai falar que não foi falta, Davi Tem vergonha na sua cara, rapaz Vamos dar essa bola na área, rapaziada Na igolã Cobrou Nossa, que porcaria de falta, hein Olha aí o Davi Silva Belíssima bola Na igolã Tem espaço Partiu Bateu Cortuá Joga pra linha de fundo, cara Que jogadaça Na igolã Ele sobe apoiando muito, cara Mano Felizmente essa bola não foi tão boa Vamos cobrar esse escanteio curtinho aqui Tem o Davi Silva lá na entrada da área A bola pra ele Bateu Rasteirinha Olha na igolã Abrindo a bola Pulisicite Vai Pulisicite Vamos Pulisicite Fez o corte Cruzamento na área Buscando o Vinícius Júnior Tira de lá a zaga A bola volta aqui com a zaga A bola volta aqui com a zaga ainda Vai, 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 vai Vamos pegar, vamos pegar Os caras saem jogando bem pra caramba, né, mano? Diante nem tentar apertar a saída de bola Porque os caras vão só no toquinho ali Real Madrid é embaçado Estão jogando bem, cara A Inter tá jogando bem Real Madrid tá jogando bem Olha o Toni Kroos aí Mas, infelizmente O placar ainda é esse De zero a zero Eu vou colocar aqui O João Mito Mário Vou colocar o Perisicite lá também No lugar do Vinícius Júnior Que tá cansado E vou colocar aqui O Lautaro, rapaziada No lugar do Pulisicite ali O Lautaro já se provou Jogar muito bem ali Naquela posição também Então ele vai entrar Improvisado ali Pro Pulisicite Poder dar uma descansada Beleza? Bora lá pro segundo tempo Então Rola a bola pro segundo tempo A bola é deles Ah, molecada Não, 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 não Nossa, o Beio perdeu O gol na cara Meu Deus, cara Olha aí, mano Caraca, mano Quase que a gente toma o gol Aqui no comecinho Do segundo tempo, cara Ah, mano Eu errei o passe Olha onde eu errei o passe, velho Puta merda, cara Eu tenho que dar uma entregada, né, mano Ah, meu Deus do céu Que eu não passo um vídeo Sem dar uma entregada de bola, cara Pelo amor de Deus, cara Se liga, rapaziada O passe que o De Vries O De Vries errou, cara Era pra tocar pro Trent e Arnold Ele me manda a bola no meio, mano Pelo amor de Deus 1x0 pro Real Madrid, rapaziada A gente tá jogando bem pra caramba E o Real Madrid que faz o gol Olha o Arnold Subiu Bolão, gola o Taro Aí o Arnold capricha No primeiro pau Curtou a tira de lá A bola vai sobrar aqui Com a Internacional E o Nainggolan Mandou a bola aqui pro Dobele Olha a bola Ai, vai, vai, vai Boa, João Mário Isso É isso, mano Vamos apertar Vamos apertar Vamos chegar Que não tem nada perdido, cara Dá pra gente chegar Vai, 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 vai Isso João Mário Vai, vai, vai Icardi Nossa, mano Do céu Tava de costa, né Não tinha muito o Icardi fazer Olha a bola da Internacional Aqui com o Icardi Dois em cima dele Icardi tá cansado Ô, louco, mano Os caras vão acabar quebrando Icardi que tá cansado Ali com esses carrinhos, mano Olha o Icardi Mito demais, velho Mito demais Pericite ficou sem ter Com quem jogar Feita a jogada individual Perdi a bola, cara Molecada, se liga aí O Lautaro vem trazendo a bola Mandou belíssima bola aqui Pro Pericite Fez o corte A bola com o Lautaro de novo Protegeu Trouxe pro meio Pra bater Cara, bateu prensado, mano Não era a chance, hein Belíssima jogada Do Lautaro aqui na direita Olha o Icardi Recuperou de novo Ah, mano Eu não consegui recuperar Aff, velho Ah, não É aquele gol De lá do meio de campo, cara O cara me acerta A falta de lá do meio de campo Os caras perto do gol Não faz bosta nenhuma Olha lá do meio de campo O Davi Luiz Coabrou a falta E olha aí Aff, velho Segunda da segunda Deve ser umas Quatro ou cinco vezes Já que eu tomo um gol ridículo Desse do meio de campo, velho Olha lá do meio de campo De novo, rapaziada Se liga Tá foda Tomar mais um, né Dois no mesmo jogo Essa jogada ridícula aí Pelo amor de Deus, molecada Perdemos o jogo de ida Rapaziada aqui da Champions Pro Real Madrid Por 2x0, cara 2x0 Vai ser difícil de reverter isso aí, mano O jogo foi bom Finalizamos mais Acertamos mais Mas roubamos mais também Mas infelizmente não deu não, mano E agora, rapaziada É dia de clássico, molecada Dia de clássico Se liga aí na tabela Aqui, ó Juventus foi A 53 pontos Assume a liderança Com um jogo a mais Então agora a gente tem aqui Um jogo Direto contra o Milan Aqui, velho Terceiro colocado Um pontinho a menos Que nós aí A gente precisa Da vitória, cara Não tem outro resultado A não ser A vitória Que nos interessa Eu vou de novo Com o uniforme número 1 Porque vamos jogar em casa E eles vão de uniforme Número 2 Rapaziada O City deu uma descansada Vinícius Júnior também Dobele na engolã E o Trent Arnold São os que estão aí Mais cansados Mas é clássico É Série A Que é o nosso objetivo Da temporada Não vou poupar ninguém Novamente O time que vai a campo É esse Então lendário 5 minutos O tempo tá bom Bora pra partida E hoje Simplesmente Nunca vai ser Um jogo qualquer Chega mais Que daqui a pouco Tem Diogo del Calcio No FIFA Estádio San Siro Milão Já foi a casa Do Caio Ribeiro Hoje Ele está apenas Com o comentarista Por aqui Contando papo Com seus amigos Estamos chegando Clássico de Milão Inter contra Milão E hoje Eu vou dar uma estatística Não vou pedir pra você Mas O Paulo Maldini Tem mais jogos De clássico Na história É 56 vezes Uma lenda do Milão Um dos melhores defensores Da história E é bonito, né? Ângela, você que está falando De lá Você que sempre fala Essas coisas Estou te dando moral E daí o time da Internacional Bora cortar então, rapaziada Os dois times em campo Vai arrolar a bola Pro primeiro tempo 0 a 0 A bola é nossa Olha o Fernando Mendi Acertando o velhíssimo lançamento Aqui pro Vinícius Júnior Vinícius Júnior Fez o jogado individual Trouxe pro meio E não fez mais nada Foi roubada a bola dele Olha a bola com o Indombele Tem aqui em cima Fernand Mendi Vai, meu irmão Vai, meu irmão Meu Deus A bola não entra, cara Passou muito perto A bola do Mendi Subiu bonito no apoio Se liga, cara A bola resvalou na rede Pelo lado de fora ali Essa bola podia ter entrado Olha o Fernand Mendi Vinícius Júnior subiu Posição é legal? Não, tá impedido, cara Não consegui dar o passe Na hora certa Se liga, ó Já tinha apertado pra tocar Mas ele teve que dar Mais uma adiantada na bola ali Fez o Vinícius Júnior Entrar em impedimento Porcaria Olha o Davi Silva Viu a subida aqui do Vinícius Júnior Agora sim a posição é legal Trouxe pro meio Fez o corte Belíssima bola do Vinícius Júnior Dom Belê Partiu Dom Belê do céu, cara Você tava sozinho, meu irmão Olha o tapinha, cara Como que você me perde esse gol Sem roleiro, velho Olha o lançamento de novo Pro Vinícius Júnior na velocidade Vinícius Júnior invadiu Resolve você mesmo agora, meu irmão É isso Resolve você, cara Meu Deus do céu Vinícius Júnior tá endiabrado hoje, cara Tá endiabrado Três jogadas dele ali Pela ponta esquerda Três jogadas de perigo nas duas Ele tentou servir os companheiros E nessa ele decidiu resolver sozinho Bateu ali de três dedos, bicho Se liga onde essa bola foi, ó Ó, ó Ó a batida dele Parte de fora do pé Malandrage Velho do céu É isso Um a zero Pra Internacional E no Clássico Ah Ai, só por Deus Rapaziada Olha o gol que eu tomei Do Draxler, velho Mano Todo mundo marcadinho Bonitinho Os caras acharam Um golaço ali O Draxler bateu Bonito de fora da área Marcadaço Marcadaço Mas acertou, né Fazer o quê? Um a um, rapaziada Pra dar aquele tempero maneiro Aqui, ó No negócio Olha o Icardi Mandou a belíssima bola Pro Vinícius Júnior Tem aqui O Fernandes Posição legal Cruzamento Tira de Lazaga A bola sobrou No belê Mandou aqui Vinícius Júnior Vai vir mais um cruzamento Bola longa Buscando o Pulisic É escanteio aqui Pra Internacional Vamos cobrar culto Vamos cobrar culto aqui Quem é que está ali É o próprio Vinícius Júnior Veio aqui Recebeu a bola Tentou o toque Pro Davi Silva Tem o Icardi Isso Bolão Meu Deus O Donnarumma Fez uma defesa agora Meus amigos Que defesa do Donnarumma Se liga O Icardi Dominou Bateu por debaixo Da perna da marcação Ali Que reflexo foi esse Do Donnarumma Cara Vou fazer a mesma jogada Aqui, ó Vamos lá Vinícius Júnior Trouxe Olha aí Tem espaço Vai, vai, vai 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Quase que eu tomei o gol agora No finalzinho É escanteio, mano Vou ficar esperto aqui Eu não vou sair daqui Perdendo no primeiro tempo Não é legal não Tirar, tira, tira Boa Pulisite Boa Sobrou Ah, mano Olha o contra-ataque Que ia se formar Dois contra dois O Icardi ia chegar ali O Davi Silva, mano Final de primeiro tempo, rapaziada Um a um, mano Um a um Se liga aí, ó Seis finalizações Uma Não, duas Seis finalizações Duas do Milan, cara A gente anulou totalmente o Milan E os caras conseguiram achar um golzinho com o Drax Olha lá, velho O Icardi tá cansado Mas vai ficar, mano Vai ficar porque é mito demais Não, eu vou tirar, mano Não vou arriscar a perder ele, não Vamos colocar aqui o João Mário No lugar do Davi Silva E vou colocar o Lautaro Lá no lugar do Icardi, beleza? Por enquanto É, por enquanto é isso, cara Por enquanto é isso Vamos voltar aí pro segundo tempo Um a um aqui no clássico Milan E Inter Olha a bola do Pulisic Arrumou uma belíssima bola aqui Pro Trent Arnold Opa Opa Esse carrinho por trás Pegou só na bola, cara Os caras não estão economizando o carrinho Nos jogos de hoje, hein Olha a bola do Nainggolan Pro Dom Belê Vem agora o Pulisic Vai, meu irmão Vai, meu irmão Vai, 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 vai Sobrar com o Lautaro Vinícius Júnior Pela rede Do lado de fora Pulisic Bola com o Arnold Tentou atrasar aqui pro Nainggolan Recebeu de novo na frente Tem espaço? Não tem não Chegou a marcação em cima, cara Agora tem que tomar cuidado com o contra-ataque Porque a posição ali do Arnold Está sem marcação lá Está livre Subiu e não voltou Tira, 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 tira Ah, não Assim não Mas sobrou De virada, cara Meu Deus Não sei, velho Não sei, mano A gente está jogando bem pra caramba, cara As bolas não entram, mano Só está dando Internacional Em bolas isoladas Os caras não perdoam, cara Os caras vão lá Olha que golaço, velho Que golaço, mano Olha a bola do João Mário aqui pro Vinícius Júnior Vinícius Júnior na velocidade Tem espaço Vai, Vinícius Júnior Chegou ali Nossa Vai, 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 vai Naingolã Boa Lautaro Tirou Nossa, mano Foi falta isso aí, juiz Ah, cara Eu tirei, mano Pô, o cara me desequilibrou totalmente no corpo ali, velho Pra mim foi falta aquela parada ali, mano Sacanagem, velho Vamos, Inter Vamos, Inter Vamos, Inter Não desiste, não, Inter Arnold João Mário Vai ter aqui É o Naingolã Tem ali em cima O Arnold Tentou a jogada com o Pulisic Não deu certo A bola sobra A bola volta aqui É Internacional e não sai do campo de ataque Vai, 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 vai Isso Belíssima bola Boa, boa, boa Pulisic Fez o corte Cruzamento Vai, meu irmão Nossa No meio, cara Olha o Vinícius Júnior É mais uma aqui Vai, Pulisic Vai, Pulisic A bola escapou um pouquinho Pulisic ainda tem a bola Ah, se não, mano Era pra tocar embaixo Com o João Mário Ah, meu Deus A bola não entra, rapaziada Eu não acredito, velho Eu não acredito 88, cara A gente tá jogando muito melhor Vai ser muito injusto Esse empate Esse empate não Essa derrota, cara Não pode ser derrota, mano Não pode ser derrota, mano Isso Vamos Naingolã Vamos Naingolã Vai Naingolã Meu Deus do céu Ele perdeu o gol, cara Meu, eu tô falando Que essas bolas Não entram, velho O que mais tem que fazer Olha aí a jogada, cara Chutar pra fora ali, velho Ah, cara Me desculpa, mas Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Vamos que ainda dá Vamos que ainda dá Vai, Fernand Mendy Fez o corte Vai alguém aqui, meu Deus Isso Vai Naingolã É agora Agora Que velho do céu Que raiva Que raiva Que dá Esse cara chuta tudo pra fora, cara Todas pra fora E o Milan vai lá e me acha Dois golzinhos, cara Pelo amor, velho Puta merda Uma bola Eu tiro, a bola cai do atacante Pro cara bater colocado bonito Outra bola O cara me joga De lá do meio de campo Cara Pelo amor de Deus De lá do meio de campo? Nem sei Agora do lado do meio de campo Acho que foi o Real Madrid, né, cara Olha isso, mano Doze finalização, cara Os caras erraram Todas, basicamente O cara acertou quatro Pelo amor de Deus, molecada Fazer o que, né? Infelizmente Perdemos o clássico Perdemos na Champions Hoje não é meu dia, cara Hoje não é meu dia Então é o seguinte, rapaziada Caímos aí pra terceira colocação Se liga aí, ó Caímos pra terceira colocação Com cinquenta pontos Juventus cinquenta e três E Milan cinquenta e dois A situação da Internacional Volta a ficar complicada Não que a terceira colocação Não seja uma boa colocação Não é isso O nosso objetivo aqui É a Série A Eu tô pouco me ferrando Tô pouco me ligando aí Pra Copa Nacional E até pra Champions Que é importante, cara Eu não tô esquentando a cabeça Com a Champions, cara Eu quero a Série A Infelizmente a gente Tá aí na terceira colocação Tá embolado Mas tá apertado, cara Tá apertado Os jogos de hoje Foram jogos difíceis E os dois jogos A gente não conseguiu Bons resultados Infelizmente É assim, né? Fazer o que? O futebol é isso Então Como o negócio Não tá bom pra mim hoje, cara Eu vou parar por aqui Porque eu não quero complicar Ainda mais a minha situação Beleza? Deixa eu só ver aqui Vai que de repente No próximo jogo Deixa eu ver aqui Contra quem que é o nosso próximo jogo E não, hein? Então é isso daí, rapaziada Ó, se liga Próximo jogo É jogo da Série A Jogo contra o Napoli Nosso dia não tá bom Não tá legal Então eu vou parar por aqui Porque eu não quero complicar Ainda mais a minha situação Beleza? Então se você puder Deixa aí aquele like monstro Compartilha o vídeo Principalmente aí Pra ajudar Na divulgação do canal E aí Se você chegou até aqui Gostou do que viu Eu acho que você não gostou, né, mano? Eu perdi os dois jogos Mas se qualquer coisa Se você gostou Já para de perder tempo E se inscreve no canal aí Beleza? Vou ficando por aqui Grande abraço Tchau 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 Tchau